Diário da região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes, entretenimento, classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região deste sábado, dia 9 de outubro. No caderno Cidades, polícia prende líder do tráfico em Catanduva. Mulher é presa após oferecer propina para tirar CNH. E chuva destelha mais de mil casas na região. Em economia, dólar cai novamente para R$ 1,66. Já na editoria de política, Alckmin faz visita relâmpago a Rio Preto. E para terminar em esportes, Rio Preto cedia a última etapa do Arena Cross. Diário da região, leitura imprescindível.